Olá, bom dia meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou feliz, eu quero hoje só agradecer, tá? Hoje eu não vou, eu pretendo não falar demais, né? Eu quero agradecer vocês todos que estão aqui, eu quero agradecer essa energia maravilhosa que vocês passam pra mim. Vou contar um segredo pra vocês, tá? Vocês, eu recebo tanta mensagem dizendo, ai Cristal, eu amo a tua energia, eu amo a tua alegria, eu amo a tua vontade de viver, você é demais, você nem sabe como eu amo você, tá? Vocês me dão essa alegria. Eu vou, eu, quando eu leio as mensagens de vocês, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu pegar esse livrinho aqui. Por exemplo, aqui tá a mensagem que você me mandou, aí eu coloco o meu nome aqui no seu dedo, eu leio todas, eu coloco coraçãozinho. As vezes eu só não leio as dos vídeos mais antigos, porque eu não venço, eu leio as do dia, dois dias, as vezes eu pego um outro vídeo e dou uma lida nos comentários que eu ainda não vi, que foram postos, mas não dá. Bom, aí eu coloco meu nome lá no... Cristal. Eu coloco meu dedo em cima do nome de vocês e sinto a energia de vocês. E as vezes eu sinto pessoas assim com a energia bastante densa. E aí eu fico segurando por mais tempo esse nome. E eu tenho certeza que essa pessoa, lá do outro lado, sente a minha energia. Sabe? Essa troca de energia é tão maravilhosa. Vocês sempre me agradecem, mas é eu que tenho que agradecer vocês. Vocês é que me passam essa vontade, essa gratidão toda por estar aqui, entende? É graças a vocês que eu tô aqui. A energia é algo assim fantástico na vida da gente. As vezes na casa da gente tem pessoas que passam uma energia negativa. Vocês do nada, as vezes não percebem que as vezes dá um sono, as vezes dá uma coisa assim. Significa que você esteve em contato, teve um contato, as vezes telefônico, as vezes online, as vezes presença física da pessoa te deixa bem ou mal. Eu tenho isso, por exemplo, com a pessoa que eu amo. Essa pessoa, quando ela tá perto de mim, ou quando ela fala comigo, ou quando eu vejo, que eu olho nos olhos dela, mesmo que seja online, se não tá em casa, se não tá comigo, eu sinto assim minha energia tão forte, tão renovada, muitas vezes eu sinto ele parado atrás de mim e é como se a energia dele tomasse conta de mim. Eu sinto a energia dele, sabe? Tá certo que eu sei que nós somos almas chamas, né? Mas, realmente, a nossa energia se funde. Assim como a energia dos nossos filhos, principalmente quando são pequenos, se fundem com a nossa energia. Tanto que você pode perceber, quando você tem um bebê na casa, e o bebê, as vezes, chora, né? O que ele sente, ele não sabe, ele não sabe ainda, ele nem enxerga direito ainda, porque no início a criança não enxerga, mas ele sente a energia, né? Você pega a criança, você encosta a criança assim em você, e ela vai sentindo a tua energia, ela vai sentindo o calor da energia que você passa. Assim não é só com os filhos, assim é com a pessoa que você ama, assim é com muitos amigos, eu tenho várias amigas assim que não são muitas. Posso contar no dedo aí, né? As que são assim. Gosto de muita gente, amo ficar com muita gente, mas tem pessoa que quando estão com a gente, passam uma alegria tão grande. Outro dia a moça que faz minhas sobrancelhas e minhas unhas, e cuida da minha pele, depilação, essas coisas todas, ela falou pra mim, na verdade ela é minha maquiadora, mas ela faz tudo, só não faz o cabelo que é outra moça, né? Mas ela falou pra mim uma coisa muito interessante. Cristal, quando você passa aqui em casa, você contagia, fica uma alegria tão grande, eu me sinto tão bem. Depois você vai embora, fica aquele, aquela coisa leve dentro de casa, parece que... E eu sinto que às vezes eu tô perto dela e ela tá com problemas, e eu sinto que eu absorvo essa energia, mas eu não me importo, porque eu sinto também que eu tô ajudando, tô filtrando as energias dela. Assim como outras pessoas filtram a minha energia. Eu às vezes eu tenho pessoas nas consultas, ou mesmo só vendo o meu canal, e se eu tô ali vendo, dando os coraçõezinhos, é porque eu tô lendo. Eu sinto a energia densa da pessoa, e a minha vontade de ajudar essa pessoa é imensa. E quando as pessoas dizem, você alegra minha manhã, você alegra meu dia, eu sinto que eu passei a energia pra pessoa. Mas não se iluda, você também passou a sua energia pra mim. Eu sou tão grata, eu fico tão feliz que eu posso contar com tua energia todos os dias. Afinal, nós somos energia, nós somos feita energia. Só que não é porque a pessoa queira, mas às vezes a pessoa tá com a energia mais densa, mais pesada, por situações que ela esteja passando, ou porque ela tá triste no relacionamento, ou porque a saúde dela não tá boa, né? E aí ela passa essa energia densa. E cabe a nós, a todos nós, né? Não só a minha, qualquer pessoa, a curar. Todos temos o dom da cura. Nem sabemos disso, não é verdade? Mas nós temos o dom de curar a dor dos outros. Todos têm. Você tem. Você tem. Todo mundo tem. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, que salto tão depressiva, tu tão... Assim, ninguém... Sei lá, parece que eu não faço falta pra ninguém. Mentira, você não sabe a falta que você faz. Você sempre faz falta pra alguém. Alguém sempre te quer. Alguém sempre quer você. Alguém sempre quer a tua energia. Teus filhos, teus pais, teus irmãos, tuas irmãs, eu não sei. Alguém sempre tá precisando de você. Tá? Sinta isso. Você vai ver como muitas vezes as coisas não são tão negativas como você pensa. Deixa o positivo entrar. A gente podia fazer um contrato, né? Vamos fazer um contrato? Eu sempre faço tudo com 21. Vamos fazer um contrato de 21 dias? Vamos ficar 21 dias sem reclamar da vida? Olha, você não sabe a força que isso tem. Não reclama. Vamos ficar 21 dias. Quando você for reclamar, diz assim, pê, pê, pê. Não era isso que eu queria? Não diga assim. Diz assim, nossa, que coisa boa que isso aconteceu. Abriu os meus olhos. Sinta essa energia diferente. E você vai ver. Daqui 21 dias, você vem falar pra mim o que aconteceu na tua vida, tá? Eu tenho tantas dicas que eu ainda quero ir dando pra vocês sobre 21 dias que podem mudar a sua vida drasticamente. que você vai ver a felicidade que você tá roubando de você mesma. E que não é necessário. Diga todos os dias, eu sou luz, eu sou amor. E as pessoas em volta de você vão querer ficar cada vez mais com você. Vão se sentir cada vez mais gratas e mais felizes. Vamos lá? Mas hoje o assunto é o seguinte. Ainda estou nos planos dele? Eu falei tanto da energia aqui que eu não poderia deixar de pensar no Frank Menezes, né? Então hoje eu vou indicar o canal do Frank Menezes, de novo, Energia do Ser. O canal, Energia do Ser. Eu não sei se o Frank já falou isso que eu tô falando com vocês. Talvez sim, porque o Frank é expert em energias maravilhosas e fantásticas, né? E eu vou deixar o link do canal dele aqui e vocês vão lá olhar. Esse cara é fantástico. Eu sempre falo que ele não é um homem de verdade, que ele é um ser de luz puro. Eu olho pra ele e eu não vejo um homem, eu vejo um ser de luz. Ele é puro, ele é maravilhoso. E tem a mulher dele, passa uma doçura no olhar, o filho dele, sabe? Ali é uma fusão maravilhosa de energia. Vocês vão ver, vão lá ver o canal dele. Ou então sigam ele no Instagram, Frank Menezes, vocês vão amar. Eu vou pegar hoje, eu vou pegar três montinhos, tá? Eu vou baixar a câmera, juntas nós vamos fazer, tá? Enquanto eu faço a minha oração, vocês escolham um montinho que vocês, que chamar mais atenção de vocês, tá? Montinho número um, montinho número, opa, o contrário, né? Montinho um, dois e três. É o que, eu ainda faço parte dos planos dessa pessoa, nós vamos descobrir. E eu vou trazer uma mensagem principal, final, que é o Sussurros do Amor. É um baralho cigano holandês, eu vou, ele foi lançado por um escritor inglês, depois foi primeiro por um holandês, muito, e depois por um inglês. E ele tá sendo traduzido, ele já é traduzido em muitas línguas, ele é maravilhoso, é um, nossa, ele traz mensagens maravilhosas. A única coisa que às vezes é complicado é o tamanho dele pra gente misturar ele, mas faz parte, ele é maravilhoso. Vou tirar uma carta pra cada montinho e depois nós vamos ver a energia, tá? Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ilumine os meus passos, ilumine as minhas palavras, ilumine a minha energia, que eu possa trazer somente mensagens que acalentem o coração dos meus consultores, tá? Senhor, obrigada. Que Deus permita que eu tenha o dom da mediunidade mais uma vez, que me mantenha sempre em luz e que os meus ciganos mentores me coloquem, coloquem nas minhas mãos as cartas com as mensagens que as pessoas aqui presentes precisam ouvir. Gratidão. Opa, tchau! Vamos lá. Montinho de número 3 e número 2 separado. Se você ainda não escolheu o seu montinho, dá uma pausa e depois... Mas traga com certeza o seu montinho, tá? Vamos ver se ainda fazemos parte dos planos, dos sonhos dessa pessoa. Será? Será? olha só, se ainda fazemos parte do plano dessa pessoa, com certeza. mas aqui o jogo me pede claramente que... o jogo pede para nós claramente e mostra claramente que devemos cortar algo das nossas vidas e essa pessoa também precisa cortar algo, esquecer, deixar o passado para trás para poder começar um verdadeiro novo com você. Talvez entre vocês mesmos tenha acontecido alguma mágoa e isso precisa ser deixado para trás para que o novo, para que dê lugar para o novo. Talvez você ou essa pessoa tenha um relacionamento e precisa terminar esse relacionamento para começar com você algo. Porque muitas vezes eu sou procurado por pessoas que 20, 30, até 40 anos não viram a pessoa que amam. A vida inteira foram casados com outra pessoa ou a pessoa foi casada, mas nunca esqueceram aquele amor de juventude. Então a pergunta aqui pode ser também para essas pessoas, pode ser para quem vive um triângulo, pode ser para alguém que acabou um relacionamento, enfim, aqui serve para solteiros, para todas as situações, tá? Aqui me mostra a carta dos corujas anunciando uma aliança, tá? O que significa a carta da cruz? A carta da cruz sempre me remete, olha, tem duas cartas que me falam muito de espiritualidade, de proteção espiritual aqui, tá? Essa primeira me diz assim que se o momento é de sofrimento, se você está sofrendo e você quer, quer recomeçar algo com essa pessoa, saiba que essa pessoa quer o mesmo. Você continua nos planos dessa pessoa, tá? Aqui eu vejo, como eu já tinha dito, eu vejo para muitos casos uma assinatura de documentos, divórcios, separações, alguma coisa acontecendo com relação a documentos, fazendo esse corte necessário, tirando essas máscaras, né? Mostrando, vindo, deixando esses pensamentos virem à tona, tá? E essa pessoa comunicando para vocês que ela sim, ela quer um novo recomeço, ela quer, vocês fazem parte dos planos dessa pessoa. Vamos ver o que que o baralho cigano, qual é a mensagem do baralho cigano? For having, perdoe, não existe nada a ganhar com lembranças que te trazem tristezas do passado. Nossa, caiu como luva, né? Se muitas vezes, aquela questão que eu disse de pessoas que estão separadas há 30, 40 anos, não sei, para essas pessoas então caiu como uma luva, né? Esqueça o passado, perdoe o passado, você perdoe a si mesma e viva agora, daqui para o final, tá? E para aqueles que vivem um triângulo, perdoe, livre-se do que está te prendendo, tá? E vá viver esse amor. Perdoe a você mesma, não se sinta culpado por estar vivendo um triângulo, tá? E para você que é solteiro por alguma razão, brigou, esqueça, deixa o orgulho de lado, perdoe e siga em frente, tá? Vá ser feliz. Que Deus abençoe todos vocês. Obte a gratidão ao meu povo cigano pela resposta linda que deu para nós aqui no montinho de número 1. Agora nós vamos para quem escolheu o montinho de número 2. essa pedra onyx, tá? 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 o negocinho do crochê aqui, deixou uma curvinha na carta. Olha a espiritualidade aí, os trevos, o sol, que coisa linda, a cobra, o reinício, o corte, o desgaste, a torre e o urso. e o urso. Se essa pessoa, se vocês ainda fazem parte dos planos dessa pessoa, aqui me mostra a grande maioria, tá? Na grande maioria me mostra que não, que é que houve realmente um corte definitivo na vida da pessoa. pode ser interpretado de duas formas e eu vou colocar as duas formas aqui. Primeiro eu vou colocar na pior das situações. Aqui houve realmente um corte definitivo nesse relacionamento por conta dos desgastes que vinham acontecendo por causa dos ciúmes de um dos dois, tá? Então, essa pessoa, ela vê problemas. Só que a espiritualidade abençoa esse relacionamento. Mesmo assim, tá? Mesmo com esse corte que parece definitivo, o sol brilha porque existe uma atração muito grande entre vocês. Só que aqui não me mostra amor, me mostra realmente mais atração física. Então, eu vejo realmente um corte mais definitivo porque quando existe só atração física, que não existe realmente um futuro no relacionamento. Para um relacionamento ser duradouro, tem que ter amor, certo? Eu vejo também na situação de número dois, que é o que eu poderia dizer, aqui existem muitos problemas relacionados, tá? Com os ciúmes. Vocês devem tomar cuidado com os ciúmes. Porque aqui, essa pessoa, um dos dois, o que é o ciumento, ele quer acabar com esses ciúmes. Ele quer cortar esses ciúmes, ela quer fazer um novo reinício cortando esses ciúmes que prejudicam a vida de vocês, tá? Porque ela sabe que isso desgasta o relacionamento porque quer queira não com vocês, ela se sente segura, a carta da âncora e o sol, ela se sente segura e vocês passam para ela uma alegria muito grande. Como é uma leitura generalizada, eu não tenho a energia pessoal de cada um aqui, são milhares de pessoas, vocês sabem disso. Então, eu não tenho como catar essa energia, tá? Eu vou começar, eu vou tentar começar a mexer com a live, eu sou meio, eu sou meio, eu não tenho assim muita, não sei mexer muito com a tecnologia e eu tenho impressão se eu for fazer uma live, eu vou fazer uma burrada. Na verdade, não é nada diferente do que eu estou fazendo aqui, mas eu sou insegura, porque se eu estiver fazendo uma live, eu consigo captar a energia da maioria. Então, aqui eu não consigo, eu não sei qual é a energia de quem vai ver esse vídeo, entende? E eu sinto que muita gente vai, mas a situação, um vai caber mais e por segunda opção, onde ainda não houve um corte definitivo, né? Você vai saber, já houve o corte ou a coisa está complicada, está sentindo mal. e você vai saber, em todos os casos aqui, o problema é o ciúmes, tá? Vamos ver o que diz a mensagem cigana. Volte para aquilo que você ame. A sua situação atual lhe dá todas as possibilidades de evoluir naquilo que você realmente deseja. Olha que dúvida. Basta cortar esses ciúmes, basta fazer esse corte, recomeçar do zero e voltar para aquilo que você quer. Voltar a viver o amor com essa pessoa, tá? Como diz aqui, você tem todas as possibilidades na mão, basta você querer, ok? Ops, tchau! Obrigada, meu povo cigano, por mais uma interpretação maravilhosa para quem escolheu o montinho número 2. Agora nós vamos para quem escolheu o montinho de número 3, da Pedra do Fogo, tá? E aí eu tô Nossa, aqui me mostra um relacionamento também que teve um corte, não definitivo, mas teve um corte, tá? Por conta de desgastes, de coisas que aconteceram na vida de vocês. E eu vejo que esse desgaste aqui talvez não tenha nem sido entre vocês, e sim na situação pessoal dessa pessoa. Eu vejo essa pessoa tendo uma situação pessoal bastante complicada e ela tá afim de cortar coisas da vida dela. Ela quer mudar, ela quer mudanças. Ela tá analisando cada situação. E aqui eu vejo muita gente que pede muito por isso, que faz orações, alguns fizeram uma simpatia, uma magia, alguma coisa que, com relação à espiritualidade, a carta da lua traz isso muito, junto com a carta das nuvens, porque a pecinha da pessoa tá bem confusa aqui, tá? E o que me mostra aqui, em consequência desse desgaste aqui anterior, que na verdade não... Talvez no trabalho da pessoa, ou no casamento que a pessoa tem, se for triângulo, ou uma situação normal, alguma coisa na casa, na família, alguma coisa, deixou essa pessoa muito desgastada, muito cansada da situação, e ela decidiu que ela quer mudar isso tudo. Porque ela quer começar um... Ela quer viver um grande amor que ela já sabe que ela sente por você. E a espiritualidade vem aqui gritando bem alto que tá protegendo vocês, que tá presenteando essa pessoa com o amor de vocês. Aqui, essa pessoa, na verdade, é que tem que se sentir... Claro que vocês têm que ser gratos pelo amor que vocês têm. Todos os dias devemos agradecer o amor da pessoa. Devemos agradecer os sentimentos que temos pela pessoa. Mas aqui, com certeza, essa pessoa deverá ser muito mais grata, porque o universo tá presenteando ela com o grande amor que vocês sentem por ela, tá? E olha, essa pessoa tá vindo. Não demora. O cavaleiro do amor diz isso. Essa pessoa tá vindo, trazendo essas novidades pra você. Querendo realizar esses sonhos com você, tá? Então, essa é a interpretação pra quem escolheu o montinho de número 13. Vamos ver o que a carta cigana diz. Olha, vocês conseguem ver aqui a pessoa assim, a mão, e protegendo assim, protegendo a pessoa dentro. Ah, eu não consigo fazer isso direito. Aqui, tá? Aqui pede pra que você proteja a pessoa, que você dê carinho. Sabe por quê? Olha como as cartas são sábias, né? Porque aqui mostra uma pessoa muito desgastada, sofrida. Então, cabe a você... Como que eu vou dizer isso em português? Você receber essa pessoa com todo amor nas tuas mãos. Cabe a você saber... Não é proteger, é uma forma de proteger, eu não sei. Me faltam às vezes as palavras. Olha a figura que vocês vão entender, tá? Cabe a vocês receberem essa pessoa com todo amor e carinho e consolá-la, consolá-la dessa situação aqui de cima, tá? Cabe a vocês... Porque aqui diz assim, é muito importante dar atenção merecida pra essa pessoa. Ela está carente de você. Ela está carente do amor, tá? Então, saiba a mala e você terá um amor maravilhoso, tá bom? Ops, tchau! Gratidão pra quem escolheu o montinho de número 3. Espero vê-los amanhã com bastante saúde aqui no meu canal. E não esqueçam do contrato dos 21 dias sem reclamar, tá? E sempre agradecer. Não importa o que acontecer, vocês vão estar agradecendo ao universo por ter o privilégio de viver essa situação, ok? Tchau, meus amores. Eu amo vocês e vejo vocês amanhã.